O Gusto tá com a estrela em cima dele! Que pancada de fora da área! É pra carimbar a estreia daquele jeito! Professor, por favor, anote lá que é dele. Por favor, anote e coloque uma estrelinha adorada no nome do homem! Ele tá inspirado, é pra voltar! Pra voltar de pé direito! Que bola, hein? Que bola! A jogada bem trabalhada! Renato recebeu! O Juliano serviu! Falou, Renato! Vai lá, Renato! Faz o seu! Faz o seu, Renato! E ele bota no fundo da rede! Que golaço! Ana Thaís Matos, impressionante, hein? Vai falar o quê, né, Natália? Que roteiro bem escrito da estreia, da reestreia do Renato Augusto com a camisa do Corinthians, né? Eu acho que antes do gol, a jogada também é muito inteligente. De novo, a movimentação do Jô não tem tanta aquela velocidade.